Olá malta, sejam bem-vindos a mais um unboxing, mais uma vez no meu Toledo que está totalmente revisionado, só precisa aqui de pôr um forro novo, fica para a próxima, não se pode gastar tudo numa vez. Vamos a mais um unboxing dentro do carro, uns vão ser no meu setup de casa, outros no carro, dependendo da peça, para não ser sempre a mesma coisa, sempre no mesmo sítio, a gente varia assim desta maneira. E o que é que eu trago hoje? Hoje trago-vos um acessório que é mais um daqueles que pelo preço e às vezes o uso que pode vir a dar, não custa nada ter, que é um controlador de pressão de pneus. Ou vocês perguntam, porquê que isso serve, a gente vai à bomba e a gente vê logo a pressão que tem? Claro, ou eu sou muito azarado, ou eu sempre que vou à bomba, isso está avariado, está sempre avariado. Ou punho o ar numa bomba, vou a outra a ver, a pressão não tem nada a ver. Mas isto serve para quê? Para a malta que faz track days, drags, etc, que era o meu caso. Aquele pessoal que quando vai para um estoril ou para uma prova que tem pessoal, amigo que tem boxes, é fácil, não precisa nada disto, porque alguém está lá, dá um cheirinho no pneu, ele dá 3 ou 4 voltas, vê como é que está, como é que não está, e ajudam-se ali uns aos outros. Se forem como eu, que não havia box nenhuma, fica mesmo o carro na rua, leva-se os pneus na mala, eu tinha e tenho uma coisa destas. O meu antigo era um digital, que se avariou, e eu agora pedi um analógico. O digital é muito bonitinho, umas luzinhas, uns LEDs, mas às vezes aquele sistema elétrico fica meio maluco, e eu agora pedi um analógico. Isto serve, eu fazia como? Punha os meus pneus para andar nas provas na mala, com as jantes e o meu jogo de pneus selic, numa área de serviço perto de casa, enchia-os logo uma pressão um bocadinho mais que o dito normal que ia usar, quando chegava lá, metia os pneus e as jantes no carro, guardava as outras no carro de alguém e usava o meu tal acessório para confirmar a pressão que os pneus têm, para andar a todos com a mesma pressão. Porque uma pressão deficiente, mais cheios, mais vazios, tanto no drag como em pista, conta e conta bastante. Por exemplo, no drag, se os pneus estiverem um bocadinho mais vazios, para quando ele arrancar, ele esticar, acabam por fazer mais efeito do que se estiverem muito, muito cheios. E lá está esta só, isto é baratíssimo, eu vou deixar o link na descrição, se quiserem um igual. É pequenino, anda no carro facilmente, média pressão, botam a zero, média pressão, botam a zero, e eu acho que dá jeito para quem anda assim neste mundo, de track 10, provas, etc. E mesmo para quem não anda, se não quiser estar sempre a ir à bomba, ver com a pressão de pneus que tem, que no verão, às vezes, eles ficam, o ar foge. Um acessório destes, pelo preço, não faz mal nenhum ter. Está malta, espero que tenham curtido aqui de mais este acessório, uns vão curtir, outros não, lá está, é como no antigo vídeo do OBD, uns gostaram, outros não, uns já isso não serve para nada, se não gostarem, não gostaram deste vídeo, mas quantos mais vídeos para o canal melhor, e há que andar para a frente. Está malta, fiquem bem, espero que tenham curtido mais um acessório, e se eu conseguir arranjar mais, eu trago mais para vocês. Fiquem bem, mais uma vez, plataformas de apoio, redes sociais, tudo na descrição, e... GÁS!